Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo Querendo te engatar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Seu perigo já se perdeu Cresceu e me colheu No mundo passando fome Passando fome E se ouvires a voz do vento A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua